Tá gravando? Tá gravando. Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Meu povo, eu prometi uma nova fase no canal, né? Uma nova fase de mais sinceridade e eu vou confessar que esse vídeo das quatro da tarde é o vídeo que eu tenho mais dificuldade pra gravar pelo simples motivo. Cara, eu preciso acordar da soneca após o almoço pra gravar ele e é difícil, por isso que eu sempre chego com essa cara amassada, remela no olho, mas vamos lá que tá um vídeo muito legal. A gente se deu trabalho de pegar e assistir todos os gols da Era Valentim comandando o Atlético, são, vou responder pra vocês, acho que são 15 gols, são 12 jogos, 15 gols e a gente analisou vários fatores. Quem marcou gol, quem deu assistência, participações totais, né? Entre gols e assistências, qual jogador mais relevante nesse aspecto. A gente analisou o modo que esse gol saiu, se foi de contra-ataque, não. E o lado que esse gol saiu, não acho que seja um número bom de gols, 12 jogos, 15 gols, ainda acho que estamos aquém, levando em consideração que a gente passou vários jogos sem marcar, mas a Era Valentim que pelo menos vai estender até o final da temporada e daqui a pouquinho, sábado, vai ser certamente o jogo mais importante da carreira do Valentim, da passagem do Valentim pelo Atlético e eu tenho certeza que da carreira e da vida de muitos desses jogadores. Imagina como esse elenco tá, velho? Você fica pensando assim, pô, é uma grande oportunidade, é um grande momento na vida desses caras, devem estar todo mundo, pô, numa expectativa do cacete. Porque, pô, eu vou tentar lembrar algo aqui que foi importante na minha carreira, acho que não tem nada que seja similar a uma final de Copa Sul-Americana. Talvez só a final da própria Copa Sul-Americana, que a gente vai estar lá daqui a pouquinho, né? Pra quem não sabe, o canal Três Pontos vai estar lá acompanhando. Eu tô numa expectativa danada, contando os minutos pra embarcar pro Uruguai, começar a nossa cobertura, entender até onde nos bastidores a gente vai conseguir ir. Vou tentar dar uma de, porra, de... Como é o nome daquele cara mesmo? Mania do pânico? O impostor. Você lembra? O impostor que invadia a enterro de Michael Jackson e tal. Vamos ver até onde a gente vai conseguir ir. Dessa vez a gente não vai estar no hotel dos jogadores, antes a gente vai estar no hostel. Mas eu vou mostrar o hostel pra vocês, tudinho. Um abraço aí pro pessoal do Tia Lagarto. E vamos pra análise, vamos transformar todo o nosso trabalho em vídeo, porque foi um trabalho bem, bem legal pra gente tirar algumas conclusões, sabe? Quem vem sendo os jogadores mais importantes, como os gols vêm saindo, pra gente ter uma ideia, obviamente, pensando no jogo de sábado. Porque o Atlético vai precisar ser muito certeiro, o Atlético vai precisar ter uma ideia muito bem definida do que ele precisa fazer. É uma maturidade que você vai adquirindo ao longo da temporada. Eu acho que, no final das contas, o Atlético é uma equipe bem madura, sabe? Eu acho que essa mentalidade, essa experiência é o que diferencia é o Atlético, talvez, do Bragantino, que é um elenco mais jovem. O Atlético já passou por muita coisa, esses jogadores do Atlético já passaram por muita coisa. Então, é algo subjetivo que a gente não pode quantificar mais essa maturidade, essa sinergia com os jogos mais importantes. É algo que eu tenho certeza que eu quero sempre ver o Furacão jogar, tá disputando, tá competindo. Ser o famoso time de chegada. O Atlético conseguiu esse título, né? Ser um time de chegada. E sendo um time de chegada, outras taças acabam chegando pro Furacão. Então, vamos lá? Vamos parar de enrolação? Porque o Atlético, nesse período, como eu falei, 15 gols, tá ligado? Não, é. 15 gols em 12 jogos, exatamente isso. Autores, vamos tentar descobrir quem marcou esses gols. Foram, no total, 9 jogadores, o que mostra uma boa diversidade. O Atlético não concentra em um jogador específico os seus gols. Eu acho isso até bom, sabe? Porque, pô, se 60, 70% dos gols estiverem em um jogador, significa que você tem, sei lá, um atacante muito bom, um jogador de meio muito importante, mas, no final das contas, esse jogador também, se não tiver num bom dia, se tiver machucado, se tiver suspenso, é uma falta que você não consegue reparar, sabe? Então, o total dos gols. Três gols marcados por Renato Kaiser. Renato Kaiser que ressurge aí nessa chegada de Alberto Valentim, é, pelo Atlético. O Nicão marcou duas vezes, Pedro Henrique marcou duas vezes, Pedro Henrique vem sendo uma arma importante ali na bola parada, já marcou tanto quanto o Flamengo, bonito, o gol subiu mais que todo mundo e pá! E também contra a equipe do Ceará. Davi Teranjo marcou duas vezes, Marcinho marcou duas vezes, importante essa presença do Marcinho, né? Tanto na bola parada quanto invadindo a área, sendo mais uma opção ali pro, pra construção das jogadas do Atlético, né? Aí o Zé Ivaldo marcou aquele bonito gol contra o Flamengo, Pedro Rocha marcou uma vez contra o Bragantino, Bissoli no gol de empate contra o Flamengo e o Christian marca o gol contra a Chapecoense. Então, no total, nove jogadores. A gente vê aí que zagueiros como Pedro Henrique, Zé Ivaldo, laterais, como é o caso do Marcinho, que vem lançando a rede costumeiramente. Aí tem os atacantes, Bissoli, Pedro Rocha, Nicão, Kaiser, tem o Teranjo ali que é meia, o Christian que é volante. É uma diversidade de posições. O Atlético muda bastante o autor dos gols e já falei, acho isso relevante, acho isso importante. Agora vamos falar das assistências. Quem são os jogadores que mais dão assistências? Os jogadores mais criativos, que mais concedem gol pro Atlético? E, obviamente, acho que ninguém ia ter dúvida que o jogador que mais dá assistência, o jogador mais criativo do Atlético é ele, o menino Nicão, com quatro assistências. Eu contabilizei o rebote do Diego Alves e o gol do Kaiser, uma assistência pro Nicão, foi uma situação criada pelo Nicão, nada mais justo do que isso. Então, quatro assistências na conta do Nicão. O Kaiser, duas assistências, também com a Asteriscozinho, porque eu coloquei o pênalti sofrido contra o Flamengo, mas construiu duas situações de gol. O Teranjo também, duas assistências. Eric, duas também com a Asteriscozinho, porque sofreu a falta do gol do Marcinho contra a equipe do Bragantino. Aí Abner com uma assistência, Pedro Rocha com uma assistência, Marcinho com uma assistência, Santos com uma assistência no final de semana, pro David Teranjo e o Kelvin com uma assistência pro gol do Christian contra a equipe da Chapecoense. Então, a gente já viu que o Nicão é o cara que dá mais assistências e o Kaiser é o cara que faz mais gols. Agora, no total, quem participa mais dos lances de gol? Nenhuma surpresa que o Nicão é o jogador que mais participa. Nesse período de 12 jogos, 6 participações do Nicão, 5 participações do Kaiser, 4 participações do Teranjo, 3 participações do Marcinho, 2 do Eric, 2 do Pedro Henrique, 2 do Pedro Rocha, 1 do Zé Ivaldo, 1 do Bissoli, 1 do Christian, 1 do Santos, 1 do Kelvin e 1 do Abner. Então, a gente tem Nicão, Kaiser e Teranjo, nosso trio de ataque titular, concentrando a maioria das participações em gol. Um detalhe é que eu esperava um pouquinho mais do Abner. Acho que o Abner poderia estar mais envolvido em lances de gol. Aí tem dois pontos, né? Que o Abner constrói bastante, a gente sabe que é um cara que costumeiramente está dando passos decisivos, criando as grandes chances e seus companheiros não aproveitam, mas esperava um pouquinho mais do Abner nesse quesito e talvez do Bissoli também, sabe? Então, a gente já entendeu. Nicão é o nosso jogador mais influente, Kaiser vem logo atrás e o Teranjo ocupa essa terceira posição. A gente sabe que não é a melhor fase do Teranjo, então é natural ele ter um pouquinho esses números aqui, sabe? Agora a gente vai falar do modo que esses gols surgiram. É muito importante para a gente entender o modelo de jogo. O modo, o modelo, sabe? Se o Atlético tem mais gols em ataque posicional, quando o time está todo postado no campo adversário, se o Atlético tem mais gols em contra-ataque, em bola parada. São várias maneiras de chegar ao gol adversário, né? E a melhor maneira que o Atlético vem conseguindo de chegar ao gol adversário, eu acho que não é surpresa para ninguém, acaba sendo o contra-ataque com seis gols gerados por contra-ataque. Contra a Inter, contra o Bragantino, contra o Flamengo, seis gols gerados por contra-ataque. Acho que esse é um número muito expressivo e deixa muito claro qual deve ser nossa estratégia para a final. Vamos jogar em contra-ataque, vamos se defender bem, partir rápido, gerar ataques bem solucionados, sabe? Ataque posicional, quatro vezes. Eu achei esse número interessante, não achei o número tão distante. O Atlético sabe gerar jogo, o Atlético sabe criar algumas boas oportunidades através do controle da partida. O time precisa ser versátil, não precisa só jogar em contra-ataque. Você também pode se impor e querer mais a bola para você, sabe? Três gols saindo de escanteio, dois gols do Pedro Henrique, um gol do Bissoli, o gol de falta saído dos pés do Marcinho e, obviamente, o pênalti cobrado pelo Nicão. Então, a gente tem cinco gols de bola parada, querendo ou não, somando escanteio, falta e pênalti. É algo que vem melhorando nessa trajetória do Valentim. Acho isso um mérito do Valentim, que eleva o nosso patamar ofensivo e traz mais diversidade, né? Não é só de uma maneira. O Atlético tem várias situações que podem ser construídas ao longo do jogo. E para terminar, o lado. Qual lado sai mais gol? Vocês têm mais palpite? Se é o lado direito ou o lado esquerdo? É o lado direito. Oito gols saem pelo lado direito. Seis gols saem pelo lado esquerdo. Ainda teve o pênalti, né? O pênalti que foi gerado por uma jogada pelo lado direito. Então, você poderia botar nove gols saindo pelo lado direito. Eu acho que essa explicação é muito fácil. Nicão concentra bastante o jogo ali pelo lado direito. Traz mais criatividade. Traz mais talento para ali. Mas a gente tem várias conclusões que a gente pode chegar nesse cenário, cara. A gente vê nosso trio ofensivo ali com Nicão, Terence e Kaiser. Em um bom momento, gerando situações de gol, né? Como eu falei, esperava um pouquinho mais do Abner nesses quesitos. Até para potencializar um pouquinho mais esse lado esquerdo. Acho que as interações Abner e Terence vão ser muito importantes na final da Sul-Americana. Até porque o lado direito do Bragantino é um lado que acho que a gente tem que explorar bastante. O Aderlanda, ao longo da Sul-Americana, deu vários sinais que quando aperta ali a marcação acaba sendo um pouco mais frágil. Então, algo que o Atlético deve ter em mente. Boas participações do Eric também. Me surpreendeu positivamente. O fato do Atlético ter melhorado na bola parada vem potencializando também o seu Pedro Henrique. Então, uma análise bem completa para vocês entenderem como esse Atlético costuma atacar. Como esse Atlético costuma fazer os gols da onde vem a efetividade do furacão. Beleza? Estamos juntando antes. Vou encerrar o vídeo aqui. E daqui a pouquinho a gente vai fazer live, mas o vídeo do Bragantino vai sair. A gente vai analisar também alguns, vários gols da equipe do Bragantino. Vou definir uma nota de corte aqui para entender como joga a equipe, como ataca a equipe de Maurício Barbieri. Valeu!